Lembra da Revolucionários? A banda Revolucionários foi formada em 2005 pelo baixista Champignon, após sair do Charlie Brown Jr., composta também por Nando Martins, Fábio Quevra, Diego Higgi e Pablo Silva. A banda ficou conhecida por suas mensagens conceituais do cotidiano nas letras das músicas. O nome da banda não se referia a uma revolução política, mas sim a transformação pessoal que a banda estava vivendo. Em setembro de 2006, lançaram o álbum Retratos da Humanidade e participaram de programas na MTV Brasil. A banda chegou ao fim em 2008, com o empresário relatando que a banda não fazia grandes shows e não dava muitos lucros. Segundo ele, Champignon investia muito dinheiro sem paciência para esperar o sucesso e não tinha consciência de que dificilmente outra banda chegaria ao patamar do Charlie Brown Jr. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho